Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. E hoje, pessoal, eu vim trazer aqui para vocês um vídeo, tá? De produção de tapete. Gente, é muito tapete. É muito, muito tapete mesmo. Agora são, pessoal, sete horas da manhã, tá? Eu já vim aqui gravar para vocês, porque eu preciso, meus amores, embalar os tapetes. Então, antes de eu embalar essas encomendas minhas aí, eu resolvi mostrar para vocês. Gente, porque foi eu que fiz, não, viu? Mas, pessoal, as cores estão maravilhosas. Os tapetes estão lindos, lindos, lindos. E eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? Convido você que está aí do outro lado a assistir esse vídeo, gente, porque os tapetes estão lindos, lindos, lindos. Muito, muito tapete mesmo. Tapete para a cozinha, para o banheiro, para a porta, tá? Então, pessoal, deixo aqui meu convite para vocês ficarem comigo até o final. Meus amores, as encomendas, tá? É feita lá pelo WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo para mais informações, tá? Agora vocês me chamem lá. Não vou deixar preço no vídeo, tá? Não vou falar preço nada. Preço de tapete, gente, é só lá no WhatsApp, tá bom? Eu trabalho, pessoal, com kits. É exclusivo para revenda, tá? São valores de atacado, é valores para revenda, com lucro aí de 100% garantido, tá, meus amores? Então, deixa aqui meu convite. E sobre o atendimento lá do WhatsApp, tá? Eu peço também, pessoal, que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque, meus amores, eu vou respondendo conforme eu consigo, tá bom? Caso vocês virem lá, a Jéssica não respondeu ainda faz dois, três dias. Pessoal, manda um oi de novo lá, tá? Porque é muita mensagem, muita mensagem que vai chegando. A Jéssica toda perdida, né? Dá um descontinho aí, pessoal. Então, vambora. Qualquer dúvida aí, vocês podem chamar lá no WhatsApp. E aguardem, tá, o atendimento, que assim que possível eu vou atender vocês com todo carinho, tá? Então, vamos, gente? Vamos lá ver os tapetinhos de hoje. Aqui, pessoal, temos, ó, os kits, tá, de cozinha, que é uma passadeira grande, tem aproximadamente aí um metro e meio de comprimento, tá? Por 45 de largura. Com dois tapetinhos, ó. É o kit, tá, de cozinha. Tem esse vermelho. Deixa eu abrir mais aqui, pessoal, ó. Então, as cores, meus amores, são bem variadas, tá? Ó, a passadeira. Com dois tapetinhos, pessoal, ó. Com dois tapetinhos, tá? Também, olha, gente, que coisa mais linda. Estamos, né, em setembro, já indo pra outubro. Então, os temas, né, de Natal já começam aí a surgir, né? Que é a época que a gente vende aí, né, os tapetes aí com tema de Natal, pessoal, ó. Também, pessoal, a passadeira. Tem bastante, viu, meus amores? E os dois tapetinhos, tá? Mais um vermelho. O vermelho, pessoal, vende bastante também. Vermelho é muito pedido, gente, ó. Daí, aqui, né, eu sempre misturo os tecidos, ó. O vermelho neutro, né, com os estampadinhos, já dá esse efeito aqui maravilhoso. Os dois tapetinhos. Ó, meus amores. Passadeira grande com dois tapetinhos, tá? Esses tapetes, meus amores, tá? A cliente também comprou pra revenda, tá? Pra revenda, ó. Mais um vermelho com dois tapetinhos e a passadeira grande. Esses daqui, pessoal, é tudo pra revenda. Então, não tem também, tá? Etiquetinhas minhas. Mas eu não coloquei, porque a cliente comprou, né, pra revender. Então, eu não coloquei, tá? Minhas etiquetinhas. Olha, pessoal, esse daqui que lindo também. Também kit de cozinha, ó. Com dois tapetinhos e a passadeira, gente. Olha que maravilha. Um pouco aí da produção, tá? Dos tapetes. Tô mostrando aí pra vocês. Esse kit, pessoal, de cozinha, é... Esses tapetinhos aqui, que vem dois tapetinhos e a passadeira. Esses tapetinhos, tá na medida, tá de 45 por 75 de comprimento. Essa é a medida desses daqui, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Mas, eu faço o kit menor também, que é 45 por 55. Esse daqui é 45 de largura por 75 de comprimento. Então, pessoal, como vocês podem ver, as cores é bem misturado, é bem variada. Tá? É conforme o estoque que tem. Daí, eu vou fazer... Gente, olha que graça. Lindo, 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 gente. Tudo muito bonito, bem variado, né? Porque, meus amores, quando o cliente compra pra revenda, eu sempre falo isso. O cliente tem que ter pra todos os gostos, tá? Pra todos os gostos. Chegou um cliente e não gostou desse, gostou do vermelho, ele vai levar. Então, ó, é pra todos os gostos mesmo, gente. Olha que lindo. Essa passadeira. É um kit. Esse daqui também, ó, é um kit de cozinha. Com três peças. Aqui, pessoal, tem aí basicamente 20 jogos, tá? De cozinha. Olha, pessoal, também, gente, ó. Duas pecinhas, tá? E a passadeira. Duas pecinhas e a passadeira. Olha que coisa mais linda. Mais um kit aí de cozinha. Deixa eu só tirar, pessoal. Esse aqui mais pra cá. Já encheu aqui também, mais um kit. Olha, meus amores. Dois tapetinhos também, ó. E a passadeira. Tá tudo muito lindo, pessoal. Tudo muito bonito. Umas cores bem variadas. Bem misturadas, por isso que eu quis vir mostrar pra vocês. Aqui também, vocês podem ver que o vermelho, né? Eu trabalhei bastante com o tom de vermelho também. Porque o vermelho, né, pessoal, ele é uma cor que vende muito, muito, muito também, gente. Olha que lindo esse aqui. Esses tecidos aqui foram feitos todos com aqueles tecidos que eu tenho, que é o bico, né? De toalha de mesa. Que eu falo aí, que eu mostro bastante. Olha, pessoal, que lindo. Tudo bem variado, ó. Então, aqui tem, pessoal, pra todos os gostos. Tenho certeza que essa cliente que encomendou vai vender tudo. Deixa eu comprar lá. Já tá enchendo a mesa aqui. Aqui temos um tom de azul também, ó. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Eu gosto muito desse azul. Ele imita, né, um azulejo. Eu gosto muito, pessoal, desse tom aqui de azul. Também, ó, dois tapetinhos, né? E a passadeira. Dois tapetinhos e a passadeira. Também, mais um jogo aqui. Aqui também, pessoal, temos mais um kit. Olha, meus amores, que lindo. Bem florido, ó. Bem florido. Olha a passadeira, pessoal. Que coisa mais linda, gente. Linda, 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 ó. A passadeira, né? Com mais dois. Com dois tapetinhos. Mais um kit aqui. Também. Aqui, deixa eu ver. Temos mais um kit. Gente, esse daqui, olha que coisa mais linda. Tá muito, muito lindo esse daqui também. Também, pessoal, ó. Com dois tapetinhos, tá? Dois tapetinhos. E a passadeira. Dois tapetinhos e a passadeira. Também, mais um kit aqui. Aqui, vamos pro último kit de cozinha. Também, ó. Mais um vermelho, tá? Vermelho aqui tem bastante kits com tons de vermelho. Porque são os kits, né? Vermelho. É uma cor, um tom aí que vende bastante, viu, pessoal? E a passadeira, meus amores, ó. Esses daqui, tá? Agora, a passadeira acabou. Esses daqui são os kits, tá? De cozinha. Então, pessoal, quando tem encomenda, é assim que eu trabalho, tá? Com cores, ó, bem variadas. Cliente pede dez jogos de cozinha, vai tudo variado, tá? Pediu vinte jogos de cozinha, que nem foi o caso aqui. É tudo variado. Bem variado aí, pra todos os gostos, né? Esses foram os kits aí de cozinha. Aqui, meus amores, eu tenho os kits de banheiro, tá? O meu kit de banheiro, pessoal, ele vem com dois tapetinhos avulsos, tá? E a tampinha, tá, pessoal, ó? Também, meus amores, ó, com cores, tá? Variadas. As cores, tá? Que eu tiver disponível aí no estoque. Esse tapetinho aqui, ele tem 45 de largura por 55 de comprimento. Então, são dois tapetinhos de porta, ó, de dois tapetinhos de porta, mas a tampinha tá do vaso. Esse é o kit aí de banheiro, tá, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das cores, gente, ó. Estão bem, bem variados mesmo, pra todos os gostos, tá? Olha, gente, esse azul, que maravilhoso. Tampinha. Então, aqui também, ó, a produção aí. Os kits de banheiro. Tudo encomenda, tá, pessoal? Eu não tenho cor igual mais, tá? Porque, como vocês podem notar, pessoal, ó, é um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra, é tudo misturado, tá vendo? Que dá esse efeito aqui maravilhoso, né? Bem colorido. Então, aqui temos, né, os kits aí de banheiro. Também fiz, né, um com o tema aí natalino também, ó. Kit de banheiro. Também. Tudo tá feito assim, ó. Dois tapetinhos avulso. Dois tapetinhos avulso e a tampinha. Com as cores aí bem variadas. E aí, meus amores? Vocês estão gostando do vídeo? Não esquece meu like, hein, pessoal? Olha, gente, que lindo esse tom de azul. Muito, muito bonito. E esse marrom, pessoal, olha que coisa mais linda. Meus amores, é o que eu falo pra vocês, ó. Tem tapete aqui pra todos os gostos. O cliente não vai embora sem levar nada, não. Porque aqui atende, pessoal, a todos os gostos, tá? E é sempre isso que eu falo pros meus clientes. Comprando tapete pra revenda, gente, vocês têm que ter de tudo quanto é jeito. Tapete de tudo quanto é cor. Pessoal, olha esse aqui dos cactos, que lindo. Super amei. Essa combinação aqui, ó. Do amarelo, vermelhinho. Esse aqui é um tonzinho, né, um rosinho, um tonzinho de vermelho. Muito bonito, gente, ó. Super amei essa combinação aqui. Esse tapetinho aqui. Ó, pessoal. O roxinho também. E a coruja, né, gente? A coruja, né? Não podia faltar a corujinha. Olha que linda, meus amores. Aqui, ó, pra vocês verem. Eu usei, né, o vermelho. Que é o vermelho liso. Um outro tonzinho. Ele é branco aqui. Tem umas flores, né? Vermelha. E finalizei o meio aí com a corujinha, né? Vermelha, gente, ó. Olha que lindo. Também a tampinha. Então, temos aqui também, né? As três pecinhas. Tudo pra banheira esse aqui, tá, pessoal? Temos aqui também, ó. Mais uma corujinha também. Ó, pessoal, como é que essa ficou. Então, meus amores, ó. Vocês podem ver que é tudo aproveitado aqui os pedacinhos, viu? Quer ver? Pega ali. Tem um pouquinho de um, ó. Um pouquinho de outro. Um pouquinho de um. Um pouquinho de outro. Finaliza o meio, gente. Olha como é que fica bonito o tapete. Né? Então, tudo aproveitado, tá, pessoal? Porque tem a... Tem pano ali que a feita tem só um pouquinho, né? Só um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra. Então, a gente pega e mistura, gente. Olha que efeito maravilhoso que fica, né? Esse daqui tudo de banheiro, hein, meus amores? Tudo de banheiro. Olha, gente, esse daqui também. Esse daqui já é um tonzinho, né? De azul, pessoal, ó. O azul, o branco e aqui já é um tonzinho mais claro que também predomina o azul ainda, né? Então, aqui também mais um kit de banheiro. E aqui vamos, pessoal, pro último kit de banheiro também, ó. Esse daqui é a mesma coisa, meus amores, o que eu falei pra vocês, ó. É um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra. Um pouquinho de cada, tá vendo? Aí, tudo misturadinho, ó. Um biquinho de cada... De cada cor. Biquinho de cada tecido. Já deu, né? Esse lindo joguinho aqui também, ó. De banheiro, gente. Ó, tampinha. Pessoal, todos esses tapetes que eu tô mostrando aqui, tá? Tem passo a passo aí no meu canal, tá? Se você é novo aí, tá chegando agora, já se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Tem muito, muitos vídeos aí, todos têm passo a passo, tá, meus amores? Pessoal, esses daqui foram, né? A produção aí dos kits de banheiro. Gente, é tudo encomenda, tá? Tudo encomenda. Eu vou terminar aqui de mostrar pra vocês. E já vou embalar, tá, pessoal? Embalar que vai tudo pelo correio. Então, se de repente você tá aí e quer fazer encomenda, fazer cotação do prédio, só me chamar, tá? Lá no WhatsApp. Que eu faço atendimento por lá. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou atendendo, tá? Conforme eu consigo, tá, meus amores? Tem o prazo de entrega, tudo certinho. Pessoal, aqui, ó, os de banheiro, tá? Agora, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês os tapetes de peixinho e os tapetes de porta, tá? Peixinho, pessoal, ó, eu tenho esse daqui também, gente. É a encomenda. Esse peixinho aqui, ó, tem passo a passo aí no canal também, tá? Eu gravei aí pra vocês, ó. Tem o amarelinho, o preto. O vermelho, gente, ó. Esse aqui é um verde água. Ó, pessoal, peixinho. Temos o azul, ó, meus amores. O azul. Temos o rosinha, gente. Olha que lindo esse rosa. E temos também o laranja, meus amores, ó. Essas cores, tá? Foi a cliente que pediu. Então, esses daqui são, tá? Os peixinhos. Também tem passo a passo aí no canal, tá, pessoal? Também tem passo a passo aí no canal. Agora, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês os tapetinhos abulsos de porta, tá, gente? Esses tapetinhos aqui também, eles são muito, muito vendidos, tá? Eu faço kits com eles de, os kits pra revenda. Então, eles saem no valor, gente, excelente. É 100% aí de lucro garantido pra vocês, tá bom? Olha, meus amores. Geralmente, pessoal, vai de parzinho, tá? Geralmente, vai de parzinho. O cliente pede 10 tapetinhos, vai em par. O cliente pede 15, né? Vai um solto no meio também, ó. Então, temos aqui já um parzinho. Na medida, pessoal, de 45 por 55, tá? Temos aqui também mais um. Vou puxando aqui, tá? Pra vocês irem vendo, pessoal, ó. As estampas, meus amores, também. É bem variada, gente, ó. É bem variada as estampas também. Esses daqui também, pessoal, são encomenda, tá? É tudo encomenda esse aqui também. Depois, eu já vou embalar e enviar também pra cliente. Gente, olha isso aqui, que mimo. A corujinha, gente. Eu adoro a corujinha. Olha que linda essa marrom. O parzinho também. Então, pessoal, ó. É bem variada as cores também, ó. Bem misturada, tá? É conforme os tecidos que eu tenho no estoque, tá, gente? Igual, igual, nunca vai ter. É muito difícil ter igual, tá? É muito difícil ter igual. Aqui também, ó. Eu coloquei um tema natalino também, né? De Natal. Gente, olha esse azul, que coisa mais linda. Nossa, amei, 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 gente, ó. Esse aqui é tudo encomenda também, tá? Dos tapetinhos de porta aí. Aí, meus amores. Tudo tapetinho de porta, lindo, maravilhoso. Feito tudo com muito carinho, com muito amor aí. Pra minhas clientes, todas que estão aguardando aí. Bom, meus amores, o vídeo de hoje, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele super joinha aí pra mim. E se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Deixa aí pra mim nos comentários, meus amores. Qual vocês gostaram mais. Os kits de cozinha, os kits de banheiro, os tapetinhos de porta ou os peixinhos, tá? Vou ficar muito, muito feliz. Beijos e até o próximo vídeo.